E aí Cleitão, Cauli e Everton Ribeiro podem jogar juntos? Eu acho que o Luiz Telles foi cirúrgico quando ele fala das semelhanças, eu vejo muitas semelhanças também em Cauli e Everton Ribeiro, eu separei até um vídeo aqui para falar um pouco das características similares deles, inclusive é um aspecto que eu acho que norteia muito a contratação de Everton Ribeiro, porque é uma característica que talvez só Cauli nesse elenco do Bahia possua, então no ano de 2023 o Bahia ficou muito refém disso, que é a capacidade de jogar entre as linhas de marcação, inclusive eu separei esse vídeo mais para esse aspecto, até porque Everton Ribeiro é um jogador que já dispensa comentários, muita gente já conhece, jogador de seleção brasileira, mas eu separei aqui um recorte de ações de desequilíbrio entre as linhas de marcação, para falar de um aspecto que talvez só Cauli nesse elenco do Bahia tenha, e aí eu só soltar o vídeo aqui, e a gente vai observar que o Everton Ribeiro, ele tem muito essa característica de jogar rápido, de ser dinâmico, de saber se colocar entre as linhas de marcação, e aí quando eu falo de ocupação, de posicionamento, eu não falo nem de colocação no espaço do campo, eu falo de como você se comporta, como você direciona o seu posicionamento naquele determinado espaço, então eu separei várias ações aqui do Everton Ribeiro, que ele não precisa baixar tanto para jogar, porque ele consegue dominar orientado, ele consegue ajustar o corpo dele, para jogar nos espaços que a gente chama de espaços de habilidade, são os espaços mais curtos, onde você precisa ser mais dinâmico, jogar mais rápido, então eu separei algumas ações aqui, essa primeira aqui a gente já consegue perceber, que o Everton Ribeiro, ele consegue em dois toques, deixar a bola pronta para ser jogada, e aí nesse aqui, por exemplo, ele já domina, já consegue ficar de frente, já tira a marcação ali, e consegue fazer a bola chegar na profundidade do campo, então é uma característica que talvez nesse elenco do Bahia, só o Cauli domina com maestria, e em alguns momentos faltou, então o Everton Ribeiro é esse tipo de jogador, que por vezes ele não vai baixar tanto para buscar a bola, apesar de ter capacidade de fazer isso também no seu jogo, mas ter essa capacidade de jogar nesses espaços mais curtos entre a linha de marcação, então eu separei aqui alguns exemplos, e eu quero destacar alguns aspectos que são cruciais para ele conseguir executar esses comportamentos, primeiro aqui, a gente já vai visualizar o Everton Ribeiro, e aí ele já está entre as linhas aqui de marcação, olha como ele ajusta o corpo, já mapeia o espaço, já domina com o pé da frente, que a gente chama do pé da frente, né, o pé mais próximo do gol adversário, e em poucos toques ele já consegue criar uma situação de finalização para o companheiro dele, então é um estilo de jogo que talvez nesse elenco do Bahia faltou em alguns momentos, esse jogador para dialogar com o Cauli, né, se a gente pegar o cenário de algumas partidas ali, muitas vezes o Cauli estava entre as linhas de marcação, conseguia receber a bola, mas não tinha um jogador mais próximo para fazer essa tabela, para receber essa bola na frente, e o Everton Ribeiro é um jogador que consegue fazer isso muito bem, olha aqui novamente esse exemplo, né, eu trouxe um exemplo passado, onde ele dominou com a perna direita e já fez o passo com a perna esquerda, aqui eu vou trazer um outro exemplo, onde ele consegue estar entre as linhas de marcação, dominar com a perna esquerda e já fazer o passo com a perna direita, então é um jogador que tem essa capacidade, tem esse gesto técnico apurado, né, para ter um controle maior da posse de bola, é um jogador que mapeia bem os espaços, então ele percebe que às vezes não é se posicionar no sentido da bola, mas no sentido contrário, porque o balanço do adversário vai para um lado, se ele ficar ajustando uma linha de passe, ele vai conseguir receber uma bola ali sem tanta oposição, e a partir do momento que ele recebe a bola, tem muita qualidade, né, para dominar com o pé da frente, fazer essa bola girar, fazer essa bola andar com poucos toques, com dinâmica, e além disso, ter o crucial, né, que é a capacidade da pifada, de colocar os companheiros em situações de finalização, então é uma característica que o Cauli, né, dominava muito bem, e que hoje, né, se concretizar, é o que tudo indica, vai se concretizar, é uma característica que vai ser acrescentada ao elenco, porque o Everton Ribeiro também domina isso como um poucos no futebol brasileiro. Cleiton, como é que você vê o posicionamento de Everton Ribeiro no Bahia, né, eu me preocupo com a questão do equilíbrio defensivo, né, evidentemente que conceitualmente, se você conseguir exercer a dinâmica do pressão pós-perda, né, aquela questão do posicionamento de duas linhas de quarto, você não fica tão refém disso daí, mas a gente sabe que tudo isso é um processo e tudo mais. É aquilo, né, o principal Everton Ribeiro foi o Everton Ribeiro no Flamengo de extrema, pelo lado direito, aí voltando para compor linha, mas a gente sabe que o tempo passou, né, em muitos recortes aí a gente viu ele atuando mais centralizado e tudo mais. Como é que fica a recomposição do Bahia com o Everton Ribeiro e você acredita que ele, assim, qual o melhor esquema para ele, seria ainda de fora para dentro da direita, com o Rogério Senna no Flamengo ele chegou a ser utilizado como segundo volante, você acha que é um caminho, enfim, como é que você vê o posicionamento tático de Everton Ribeiro, evidentemente que é um jogador que oferece, né, uma multiplicidade tática para o treinador, mas evidentemente que pelo menos para começo de conversa tem que ter uma base de posicionamento ali, né. É, primeiro eu concordo com você que o Everton Ribeiro, a maioria das aparições dele com a camisa do Flamengo, até antes mesmo, ele era um ponta construtor, né, mas se a gente pegar não só onde ele começa, mas onde ele gera o principal desequilíbrio, né, a partir do momento que toca na bola, são sempre ações na parte mais central do campo. Mas ele vindo de lá para cá e tendo essa responsabilidade defensiva, né. Isso, isso, exato, no momento sem bola, muitas vezes ele fechava ali o lado do campo, às vezes ele até era o jogador que balançava junto com o atacante na primeira linha, com um pouco menos de responsabilidade defensiva, mas de fato as principais ações de desequilíbrio do Everton Ribeiro eram por dentro. Eram pifando atacante, finalizando a entrada da área, buscando tabela e algo muito parecido com o Cauli. Então, assim, se a gente pegar a estrutura do Bahia, o Bahia nessa temporada, normalmente esses jogadores de entrelinha variou entre Cauli e Biel em algum momento da temporada, só que com finalidades diferentes, né. O Biel é um jogador muito mais finalizador, o Cauli um construtor, né. Por outras vezes, foi o Tassiano, e aí é interessante falar do Tassiano, porque, por exemplo, o Tassiano era um jogador mais de espaços abertos, né, espaço de força, que a gente chama de espaço de força. Por quê? Porque era raro a gente ver o Tassiano buscando tabela em treino de marcação, era um jogador que tinha um pouco mais de dificuldade nisso, e muitas vezes ele até baixava muito para buscar a bola, só que quando ele tinha espaço para atacar as costas da marcação, ele gerava desequilíbrio. Então, assim, eu tô falando de dois atletas que ocupavam o mesmo espaço com características diferentes. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele pode entrar nesse espaço aí, né, de, por exemplo, se a gente pegar o esquema de três zagueiros, né, do início da temporada, do meado ali da temporada, normalmente eram o Biel e Cauli por dentro, os laterais atacando o espaço por fora, o Everton Ribeiro pode ser um desses jogadores, um desses jogadores que vai atuar um pouco mais por dentro, né. Eu não acho que o Everton Ribeiro, hoje, ele consegue ser um jogador que recompõe junto com o lateral. Eu acho que, inclusive, é um desperdício, porque você vai desgastar um atleta que já tem uma certa idade, né, e que ele precisa estar muito fresco, como o Luiz falou de forma brilhante, ele precisa estar muito fresco. Se a gente pegar esse cenário recente do Flamengo, era justamente isso que acontecia. Não era que o Everton Ribeiro era um jogador descartável, mas que fazia muito mais sentido você ter ele por 30 minutos, 40 minutos, mas o melhor do Everton Ribeiro, do que trazer esse atleta para um cenário de 90 e que ele se desgastava muito e tinha essa dificuldade, né, no momento defensivo. Então, eu acho que dá para jogar junto a partir do momento que o Everton Ribeiro seja um jogador mais avançado. Eu não vejo ele como segundo volante, eu acho que foi uma situação ali esporádica, eu acho que hoje é muito arriscado ter o Everton Ribeiro nessa posição, até porque se a gente observar a busca do Bayern para o mercado, para jogadores dessa posição, são jogadores de muito volume, de muita imposição física e que fugem totalmente do perfil do Everton Ribeiro. Então, eu acho que ele seria mais um meia atacante, né, que flutuou ali entre as vezes de marcação, do que um ponta construtor ou um segundo volante. Eu acho que se eu fosse dar um palpite, né, eu diria que o Cauli seria mais um meio campista avançado na estrutura do Bahia. Perfeito. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se no maior reduto tricolor desta plataforma, vamos aí!